Olha o que o Conor fez, nem ele acreditou, o que o Conor fez, que nem ele acreditou, deixa eu ver, olha o chefinho aí, mas antes eu queria muito ver uma cena para jogar para o Tik Tok, tá bom, então olha essa daqui, normalmente são fugas que ninguém espera, principalmente quando se trata de cidade alta, os carros são muito mais pesados, você vai pular aqui, depois você vai pular aqui, e do nada você vai jogar, olha o que você vai fazer, caralho, calma aí, caralho, 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 você vai pular aqui, depois você vai pular aqui, isso aqui foi, calma, e do nada você vai jogar, olha o que você vai fazer, Muitos vão dizer que esse daqui que ele fez foi cagada, foi sorte, mas não, esse daqui é técnica galera, isso aqui é muito tempo, treinando, isso aqui é técnica, na minha perspectiva é técnica, é muito aprendizado, aprendizado, ninja chamando o Conor para o beco do Toma Toma, tá rolando, tá rolando o ninja Conor, Mano, tá ficando chato a situação, não quer ter que te deixar careca, entendeu, você é meu brother, você tá ligado, que é meu brother, mas tipo assim, velho, 3 vezes já tô sentindo que você tá extrapolando, velho, vamos fazer assim, curte a festa aí, tá ligado, curte a festa, As duas e meia nós se trambolamos lá no beco do Toma Toma, Ele fala tão sério, cara, que não tem como, Ele fala um bagulho mó sério, Não é fudinho, Onde que é beco do Toma Toma, ninja, você tá de sacanagem, caralho, Tá louco, Tá de brincadeira, velho, Duas e meia no beco do Toma Toma, não vou lá nem me fudendo, O que é que vai ter lá nesse beco do Toma Toma? Toma Toma, Nem contem pra ele, o que é que vai ter lá no beco do Toma, O que é que o ninja chamou ele lá pro beco do Toma Toma? Ai mano, esse moleque ele é muito bom, Minha coluna até dói, velho, Arrastar o, o ninja quer arrastar o cocó, Logo o chefinho, Conor matando o patrão em geral que estava no L, Meu Deus, esse cara é nojento, numa moto, num carro, imagina num helicóptero, Só bota o cinto, tá? Isso aqui estão forjando o Mano Cocó, Olha aí, Ele não querraria de propósito, Ele não querraria, isso aqui foi, Foi o clima, né, tava ventando, Mano, eu tô tentando colocar cinto não, né mano? Tô não, Mano, sabe o que eu fico pensando? Nesse certo momento tem alguém na praça que não tá nem aí pra nada que tá acontecendo, Tocando um violão e trocando ideia, O cara tá farmando gasolina uma hora dessa, Esse cara ele tá na parte feliz, Desligado pelo sub, como que é? Moca delas, acho que é, Mano, que que é isso? Você viu esse helicóptero virando um jato? Espero mesmo, Por que tá dando... Como? Como você desligar a luz do helicóptero? Tá me dando dor de cabeça. Deixa eu te falar aqui, irmão. Olha lá, ele foi tido. Ele não consegue falar. Não conversa comigo, caralho, Enquanto eu tô fazendo a porra do dirigimento do helicóptero, O cara fica me atazanando, velho. Eles... Eu falo é no mouse, Não tem como eu fazer tudo ao mesmo tempo. Matei o patrão ainda. Puts, acontece, né? Isso aqui... Quantas vezes vocês já não capotaram um L? Capotaram não, né? Bateram um L? Dando banho inscrito por comentar isso. O que ele comenta? Tá baixo, não? Ou é dele? Do clipe, cadê? Uma ideia de pra onde ir. Sim. Eu, grande parte, Oriento eles no que eles podem fazer Pra poder melhorar na vida, né? Hoje eu sinto que eu já impactei diversos jovens Que hoje são melhores. Graças aos meus ensinamentos. E... Que vai logo pro 5M, meu maluco. Que vai logo pro GTA, meu maluco. Ah, mano, os caras tiltam. Do nada. 10 minutos de live, amigo. Vai logo pro 5M. Agora você já tá nessa de vai pro GTA, amigo. Ah, mas pelo amor de Deus, irmão. Do nada, mano. Chato. Fazana não, sou. Já tomou paiban. Boa, aí, ó. O cara assustou, o cara assustou. Surtou. O cara assustou, mano. Que é isso, que é isso, amigo. Que é isso, amigo. Que é isso, amigo. Que é isso, amigo. Eles estão aqui pra tentar melhorar. E eu, hoje, queria escutar... Ele voltou, né? Ele surtou e depois calmo como um... Um pássaro. É boldo. Ela é, né? É verdade. O nome dela é na brisa. Faz sentido. Cipá. Cipá. Mano. Foi mal ficar pausando pra falar. Mas hoje, eu caí num bait de um fake da Mari. Eu caí num fake da Mari. Eu fui mó fofa, tá ligado? Eu mandei... Eu fui mó fofa, mandei um... Parabéns. Não sei o que lá. Que Deus abençoe muito. Pá. Aí... Eu só fui ver as mensagens depois. É fake. Eu falei... Putz. Tá... Mancada, pô. Sacanagem. Sacanagem. E eu fui toda fofa. Eu fui toda fofa. Eu fui toda fofa na parabéns, mano. Vai parar de chitar, Thay? Chitaça, Marobel. Tá louco. Chitar em um web joguinho? O que faz isso? Cuidado, chefe. Ai, não é meu chefe mais. Cuidado. Ai, cuidado. Eita. Caiu, caiu, caiu o Albarra. Calma, calma. Calma, deixa eu passar. Ai, cuidado. Não abre assim. Ai. Calma, Mari. Calma, Mari. Calma. Ai, vai mudar a resolução no meio do troca de tiro. Ai, ele é maluco. Tem corda, me pega aqui. Ele é maluco. Calma, calma, calma. Calma. Ai, cuidado. Não fica muito coxado na parede. Que você vai... Peraí, peraí. Que acabou? Que acabou? Vai, tenta, tenta, tenta. Foi em mim. Foi em mim, foi em mim. É, Mari. Tá louco. Claro que é, pô. Chefinho é o chefinho é o chefinho. Pra sempre é chefinho, né? Sempre continua sendo chefinho. Mãe. Ô, esse bagulho aqui é da hora. Eu gosto da hora desse negócio aqui. Amor. Eu tô em live, viu? Tá, não tem problema, não. É só pra fazer um favor pra mim, que eu consegui fechar a parceria pra mim. Quero ver essa menina tiltada de câmera. A gente ia viajar pra Suíça. Eu não tilt com câmera, né? É de turismo lá. Provavelmente vai ficar, tipo... Mentira. Provavelmente vai ficar, tipo... Pra fazer vídeo, vlog, vai ter acompanhamento e tudo. Eu vou demonstrar muito. Eu não tilt, tipo, aparência, entendeu? Ó, vou gravar um áudio. Manda, tipo assim, é... Queria agradecer aqui a companhia e tal. Só vai falar assim pra mim. Galera, queria agradecer a toda a agência da turismo da Chu. É... Um beijo pra vocês. Muito obrigado pra Chu Passeios. Oi, Chu Passeios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que o nosso passeio seja incrível. Viu, ansiosa? Obrigado, amor. Vou mandar pra Chu aqui. Tá, você tava na minha cidade esses dias de Caraguatatuba. Eu moro aqui, mano. Eu tô falando comigo, né? Chu Passeio é do caralho. Meu amor. Contaram pra ela. Você fica fazendo essas coisas... Mano. Manda, tipo assim, é... Queria agradecer aqui a companhia e tal. Só vai falar assim pra mim. Galera, queria agradecer a toda a agência da turismo da Chu. É... Um beijo pra vocês. Muito obrigado pra Chu Passeios. Oi, Chu Passeios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tadinha, mano. Espero que o nosso passeio seja incrível. Viu, ansiosa? Obrigado, amor. Vou mandar pra Chu aqui. Ih, a Tânia começou a mandar mensagem. Eu moro que eu tô falando comigo, né? Chocada. Contaram pela... Nossa. A cara do boneco. Aqui já tá em modo avião, pai. Aqui já foi pra live. Ele desligou. Aqui já foi colocado pra guerra. Tadinha, mano. Pra que... Quando eu tava... Eu vi também na live, né? Não vou falar que eu não vi, mas eu vi. Quando eu já...